Vem aí Igor Tavares Olha que tava tão carente, sozinho independente Foi quando ela apareceu, chegou toda envolvente Gente inocente, a química logo bateu E já chegou me convidando pra sair, beber, curtir Eu não resisti, olha só no que deu Já fiquei amado nela e tô assim, facinho, facinho Todo fim de semana só da ela e eu O nome dela é Tequila O nome dela é Tequila, Tequila, Tequila Entrou na minha vida e ninguém mais me tira O nome dela é Tequila O nome dela é Tequila, Tequila, Tequila Entrou na minha vida e ninguém mais me tira Segura esse sucesso daí Olha que eu tava tão carente, sozinho independente Foi quando ela apareceu, chegou toda envolvente Gente inocente, a química logo bateu E já chegou me convidando pra sair, beber, curtir Eu não resisti, olha só no que deu Já fiquei amado nela e tô assim, facinho, facinho Todo fim de semana só da ela e eu O nome dela é Tequila O nome dela é Tequila, Tequila, Tequila Entrou na minha vida e ninguém mais me tira O nome dela é Tequila O nome dela é Tequila, Tequila, Tequila Entrou na minha vida e ninguém mais me tira Chega o Tavóres, papai Tô chegando, tô chegando Tô chegando Entrou na minha vida e ninguém mais me tira, viu O nome dela é Tequila, Tequila O nome dela é Tequila O nome dela é Tequila Tequila Gostou?